Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer a análise super tranquila do Banco Pan, está a operação financeira bancária, está focada nas classes C, D e E de renda, nos dá uma clareza da estratégia da operação, esse foco mais específico em um certo grupo de clientes, a substituição feita das ações da Mosaico foi o que resultaram na abertura de posição aqui do Banco Pan, explicado mais a fundo na análise do segundo trimestre de 2021, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Na tela a gente vê a estrutura acionária, BTG detém 100% das ações ordinárias, o que acaba sendo positivo, a gente vai ver mais para frente aqui, um dos fatores interessantes de ter o BTG como controlador ativo na operação. Evolução do preço do ativo desde a última análise na tela, período com leve evolução, ainda com muito espaço para crescimento. A partir do quarto trimestre de 2023 a gente teve uma evolução mais agressiva, operacional com evolução e expansão em várias áreas, especialmente a carteira de crédito, a gente tem a continuidade do processo aqui de forma estruturada e conservadora, sem fazer nenhuma insanidade. Antes de partir para o do diligence, alguns pontos relevantes do conference call, da teleconferência, processos judicializados de questão com cliente e tal, é esperado aqui em nível menor do que esse trimestre, que foi um pouco mais alto, porém maior do que anteriores, é um fator considerado no business, no negócio aqui, a expectativa de resultado não alterado, por isso é basicamente a operação está fazendo, mas o negócio acaba tendo um delta maior de judicialização por cliente, por aí vai especialmente atuando em faixa de renda mais baixa, esse tipo de coisa tende a acontecer com maior frequência. O BTG, aí sim aquela questão do controlador mais ativo, tem provido capital a custos mais baixos de funding para a operação, que é uma vantagem justamente de ter um controlador comprado no projeto, a gente acaba tendo acesso a capital de uma forma mais positiva, especialmente pelo BTG ter participação e ter parte nos ganhos aqui da operação. Isso é como ter um patrono. Destaques mostram a continuidade da aceleração das partes operacionais, como em clientes e carteira de crédito, apesar de não ser linear essa evolução trimestre a trimestre, como a gente vê, por exemplo, pelo resultado líquido, que tem alguma queda ali verso o trimestre anterior, que vinha num crescimento mais agressivo. Está nada que incomode. Reforçando isso, a gente tem novamente aumento do volume transacionado, mais dados na tela sobre engajamento para a informação de vocês. O trimestre com forte originação, novamente, a anterior tinha sido recorde, a do trimestre anterior, essa agora não recorde mais forte, está dando continuidade aos fatores que mostram avanço da operação. Passando a carteira de crédito, a gente tem forte crescimento novamente verso o trimestre anterior. A parte de crédito pessoal, com cartão, empréstimo pessoal e por aí vai, essas que não têm colateralização, a operação deve ter drive de crescimento, deve ter um empurrão maior de crescimento a partir de setembro. A carteira como um todo deve se manter 90% ainda colateralizado. A gente está em 95%. O consignado tem tido margens mais apertadas e a gente tem um cenário ali que permite mais um avanço no crédito pessoal. Então a operação está indo em uma direção mais agressiva, sem afetar provavelmente o risco da operação, mas mais agressiva para ferir ganhos maiores com um pouco mais de risco. A gente tem a estabilidade na parcela colateralizada, como comentado, em 95% da carteira, acompanhado, desculpa, de estabilidade da inadimplência. E confirmando aquela pontada sazonal que a gente tinha no 15 a 90, no primeiro trimestre de 2024, como havia sido comentado. A dinâmica como um todo bem positiva, a operação com previsibilidade consistente na entrega de resultados e pontos operacionais. A gente vê a continuidade do aumento do PDD, da provisão para duvidores duvidosos, casado com a expansão da carteira de crédito e ainda assim mitigado pela inadimplência controlada. Então eu tenho uma projeção do que eu devo ter de perda, mas que não está ali muito, nesse momento, batendo com inadimplência. Não preocupa especialmente pela forte colateralização da carteira como um todo. E é natural com expansão de crédito pessoal, com risco maior, que eu tenha geração de maior PDD, de maior provisão para duvidores duvidosos por modelagem, porque é um crédito que, naturalmente, se eu estou tentando prever o quanto eu espero que eu tenha de algum nível de perda, é natural que crédito com maior risco tenha um percentual maior convertido. Então, quanto mais isso aumentar com o percentual da carteira, mais eu tenho de relevância disso aí girando o PDD, o que não quer dizer necessariamente uma provisão, não quer dizer necessariamente que será uma perda ferida. E aquelas operações que vêm com um aumento do PDD por modelagem, acabam também trazendo maior ganho. Então, bem positivo, bem alinhado, como sempre a gente vai observar, mas nada que chame a atenção negativamente. Em cartões, a gente tem desaceleração nas emissões. O TPV, o volume de pagamentos com alguma estabilidade, oscilando de trimestre a trimestre ainda. Forte aumento na renda para o cartões, que é um movimento muito positivo, especialmente levando em consideração que essa expansão está sendo feita aqui com risco controlado de forma conservadora. A minha posição está aqui do lado. 22,01, o residual do que não foi liquidado com lucro, que era mosaico, é 1,1,3, 7,07 triplicada a posição, 5,42 dobrada o total da posição. O preço médio aqui está em 8,87 apenas a título de curiosidade. Veja a operação como feijão com arroz, fazendo um movimento mais agressivo de expansão, que está sendo bem sucedido. Gosta da capacidade de manter a operação, a entrega operacional consistente, e do domínio sobre o tipo de operação que eles fazem. É visível na inadimplência e na evolução dos produtos que eles têm. Além do conservadorismo, que é justamente a questão de não querer crescer na base do chute do balde. Vínculo, quase espirrando só um pouquinho, vínculo com baixa renda positivo no cenário atual, além de gerar diversificação em instituições financeiras do portfólio. A gente está ali com BR Partners, com XP e Banco Pan, cria ali um mix bem positivo. Ótimo ativo para alocação no momento. E dúvida? Dúvida está sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!